E antes da gente começar o vídeo, eu recebo mensagens aqui no YouTube de outros dias de pessoas que não conseguem comprar no site e nem no WhatsApp. Então hoje a gente vai testar uma situação diferente, tá? Você que tá tendo dificuldade de conversar com a gente no WhatsApp ou fazer o pedido no site, escreve o teu WhatsApp aqui embaixo. Tem que colocar o DDD e o número. Por exemplo, se você é de São Paulo, 11 9666666, tapa na orelha, escreve lá o número bonitinho, que aí eu vou pedir pra nossa vendedora entrar em contato com vocês, tá bom? Então, importante, observem se o número que tá te contatando é esse que aparece aqui no vídeo, tá bom? Se você receber o contato de outro número, pode ignorar que não é da loja. Agora, se for desse número que tá aí na tela, você pode conversar direto com a gente pelo WhatsApp, tá bom? Então você que tem dificuldade, escreve seu número aqui embaixo, que a gente entra em contato pra poder gerar o seu pedido. Bora lá pro vídeo que hoje tem purpuratas e dendróbios maravilhosos e vandas pra vocês. Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com. Hoje chegaram alguns dendróbios muito legais, mais um lote, tá vendendo bastante. Então a gente tá trazendo mais, estão muito bonitas as plantas, como vocês podem ver aí. Então vai ter farmeri, vai ter ametistoglossum, mais algumas variedades. Além disso, eu vou mostrar pra vocês algumas purpuratas que nós temos no catálogo. Algumas de vocês já conhecem, que acompanham o nosso trabalho todos os dias. E eu tenho algumas variedades novas também, inclusive três cruzamentos novos, que envolvem purpuratas estreatas. Que vai vir floração, assim, prometendo florações fantásticas, tá bom? Já vou deixar pra vocês o convite pra entrar nos nossos grupos do WhatsApp. É o primeiro link aqui embaixo, você entra, já pega novidade todos os dias. Todo dia tem nova novidade, promoção nova. Então você precisa estar lá no grupo pra poder aproveitar as promoções. E vou deixar um convite pra você que tá assistindo e ainda não é inscrito, pra se inscrever no canal. E pegar as novidades sempre que chegam também aqui pelo YouTube. Certo, gente? Vamos lá, vamos começar o vídeo. Lembrando que vocês podem mandar mensagem e escrever aqui embaixo, pra tirar suas dúvidas livremente. Certo, gente? Vamos lá. Olha só, gente, o que chegou aqui, ó. Esse daqui é o famoso Dendróbio Farmeri. Gente, olha que beleza, tá? Esse produtor, ele acertou o cultivo de uma tal maneira que a planta tá pequena, não tá uma tolceira, não tá tão alta, mas já tá vindo uma floração belíssima, tá? Planta de primeira floração. Como ela é uma planta pequena, veio com um preço bem interessante. Eu vou deixar o valor e o preço aí na tela pra vocês. Olha que coisa linda, gente. Então tá aí pra vocês, Dendróbio Farmeri. É uma planta que fica grande, fica alta. Ela precisa ser plantada em substrato, à base de madeira, à casca de pinos ou semelhante. Ela é semelhante à Tirsiflorum, só que ela tem um leve rosado na floração. Não sei se a câmera vai pegar bem aí pra vocês. Planta que gosta de um cultivo sequinho e bastante luminosidade, tá? Além do Dendróbio Farmeri, veio pra gente também essa daqui espetacular, que é a Dendróbio Ametistoglossum. Gente, olha que coisa linda, gente. Veio uma caixa de cada, todas estão em floração, porque é sensacional, gente. Muito legal, essa época é a época de Dendróbio, então dá pra gente aproveitar legal. A Ametistoglossum, ela tem um cultivo muito parecido com a Farmeri, um cultivo sequinho, bastante luminosidade. Substrato à base de madeira, casca de pinos ou similar. E tá tudo com botão no dia que eu tô filmando. Olha que coisa linda. Planta que tá com preço também bem interessante. Também é planta de porte bem grande, cultivo sequinho e bastante luminosidade, tá? Vou deixar aí na tela pra vocês o valor e a foto da floração em detalhes. Mas aproveita, gente. Você que é de perto, com frete de poucos dias, dá tempo ainda de, de repente, aproveitar a floração desse ano. Certo, gente? Ainda falando de Dendróbio, chegou aqui pra gente mais do Crisotoxum, tá? Esse aqui é planta pré-adulta, tá, gente? Esse Crisotoxum aqui é planta pré-adulta. Como cultivo adequado, 12 a 18 meses já vem floração. Chegando aí na sua casa, pode replantar num vaso maior, pra poder desenvolver bastante raiz agora na primavera e soltar brotações novas, tá? Planta que tem floração em cachos amarelos e é perfumada. Vou deixar aí na tela, porque a floração dela é muito bonita, tá? Chegou duas caixinhas. Veio com preço interessante também. E pra comprar, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Chegou mais também do Dendróbio, um Densiflorum. Também veio bem bonita, bem encorpadinha. Vou deixar o valor e a foto da floração. Essa também é um Dendróbio de porte grande. Também é uma planta de flores amarelas. Só que ela tem um diferencial, que ela continua a florescer em bulbos antigos. Consequentemente, com aquele seu toque especial, cuidando direitinho. Quanto mais velha e bem cultivada ela estiver, mais flores ela vai produzir pra você. Então, aqui você pode esperar daqui a alguns anos florações de 20, 30, 40 hastes de flores ao mesmo tempo. Isso acontece com essa planta, certo? Tá aí, muito bonitinha. Chegaram quatro caixas, 32 vasos no dia de hoje. Pessoal, rapidinho. Vamos começar agora a falar das purpuratas. Depois a gente vai pra Vandas, tá? E pra você comprar é super fácil. Você vai acessar o site maisorquidas.com Você que já é rato de internet, já sabe mexer aí nos Paranauê. Aqui embaixo do vídeo vai ter uma setinha. Quando você clicar vai aparecer todos os links, inclusive o link do grupo do WhatsApp. E você que tem um pouco mais de dificuldade, não está desamparado, você pode mandar mensagem no WhatsApp que ficou passando aqui embaixo do vídeo várias vezes no decorrer aí do vídeo. Vou deixar marcadinho. Adiciona o número da loja e manda mensagem que a gente tem vendedor lá pra poder gerar o pedido pra vocês. Certo, gente? Vamos continuar então agora aqui com as purpuratas. Pessoal, isso aqui ó, tá muito bacana, muito bonito. Opa! Quase que eu fiz o carrinho andar aqui. Pronto, ó. Isso aqui é purpurata tenebrosa, gente. Olha que espetáculo. A tenebrosa, vou até afastar pra poder pegar a planta toda. É uma planta de cultivo fácil, é uma planta de porte grande e ela tem uma característica muito especial que é a coloração. Uma coloração muito atípica, uma cor marrom ocre, muito bonita, tá? Esses exemplares são adultos. Boa parte do lote tá vindo floração. Essa daqui, por exemplo, tá com uma espata aqui. E a tenebrosa, ela tem essa coloração forte, esse pigmento amarronzado, do jeito que tá aí na tela. E esse pigmento, ele se reflete um pouco no vegetal, tá vendo? Então o vegetal, ele sai todo pintado, todo escuro. Brotações novas também, vem assim, escurinhas, tá? Só veio uma caixa disso daqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo, em minha humilde opinião. Uma das purpuratas mais bonitas que nós temos no catálogo hoje. Deixa a sua opinião aí se você concorda ou discorda, tá bom? E se você que discorda dessa daí, eu tenho certeza que hoje temos outras purpuratas que vão tocar aí no seu coração. Então tá aí pra vocês, purpurata tenebrosa entrando no catálogo. A outra purpurata que veio, também veio muito bonita, é a purpurata roxo-violeta. Olha que beleza, gente. Dessa daqui, assim como a tenebrosa, eu tenho alguns exemplares que estão com espata e outros que ainda não estão. Também é planta de porte grande, também é planta de floração grande, cultivo sequinho, bastante luminosidade, tá? E ela tem um detalhe muito especial, que é a coloração do labelo, que é espetacular. Ela é toda branca, com o labelo bem roxão, do jeito que vocês estão vendo aí na tela. Planta de porte grande, tá vindo brotação. Parte do lote tem chance de florescer agora ainda, no final de 2023. Olha que coisa linda, gente. O vegetal em si tá até mais bonito do que a tenebrosa, hein? Roxo-violeta adulta, nós tínhamos anteriormente dela pré-adulta no site e agora chegou plantas adultas pra vocês, tá? Link pra comprar na descrição do vídeo ou, se você preferir, você pode mandar mensagem no WhatsApp que tá aí na tela pra falar com as nossas vendedoras, tá? Agora, gente, eu tenho pra vocês mais três variedades de purpuratas, que são purpuratas novas, que nós ainda não tínhamos no catálogo. Eu tenho certeza que vocês vão achar interessante, porque são purpuratas estriatas, nós já tínhamos uma estriata lá no catálogo, que eu até vou mostrar algumas hoje pra vocês. Só que essas aqui são três cruzamentos diferentes, que prometem florações diferentes de um produtor que é renomado na produção de purpuratas. Então você que é colecionador, que admira as purpuratas, vale muito a pena você dar uma olhada nessas três variedades novas, porque as plantas estão sensacionais e são plantas novas no mercado, não são plantas comuns. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês em detalhes. Uma delas é essa daqui, que é um cruzamento de purpurata estriata, eu vou deixar a foto da floração aí na tela. O vegetal tá muito bonito, muito bem cultivado, e a gente percebe a força e a saúde da planta, observando os bulbos, a folhagem e a brotação, gente. Olha essa brotação, sensacional, tá? Muito bem cultivada, pronta pra ir pra sua coleção, tá? Vou deixar o valor e a foto da floração. Notem que esses três cruzamentos de purpuratas vão aparecer duas fotos aí na tela. O que significa isso? Eu vou receber duas plantas, Felipe? Não, não é isso. Essas duas plantas, como é uma planta de sementeira, foram as plantas que deram origem. São os pais, ou pai e mãe, ou duas mães, ou dois pais, como você preferir, tá bom? Tá aí as duas plantas que deram origem a essa planta. Então você vai esperar uma floração que esteja ali entre essas, tá bom? Essa é a questão. Então aqui são plantas novas no mercado que prometem a floração sensacional. Essa daqui é a primeira, linda demais, pronta pra florescer na próxima brotação, com uma saúde incrível. Olha só a segunda que também tá sensacional. Gente, esse daqui é o segundo cruzamento de purpurata estriata. A gente já nota que é uma planta com um vegetal mais compacto. Vou deixar aí na tela a foto da floração das plantas que deram origem e a saúde. Gente, olha a brotação, que coisa linda. Os bulbos bem formados, a folhagem muito bonita. Sensacional, tá? Veio 12 vasos dessa e você pode esperar uma floração que esteja ali próximo dessas duas fotos de floração que tá aí na tela. Tenho mais uma pra mostrar pra vocês. Pessoal, terceira purpurata, híbrida de estriata, cruzamento de estriata entrando no catálogo. Assim como as outras, uma folhagem muito bonita, brotações sensacionais, qualidade impecável. Esse produtor assim tem um toque ali sensacional no cultivo de purpuratas, tá? Eu vou deixar aí mais uma vez a foto das plantas que deram origem e você espera ali uma floração que esteja ali entre uma e outra. Gostou? O link delas vai estar aqui embaixo ou se preferir, manda mensagem no WhatsApp ou se preferir, escreve teu WhatsApp aqui embaixo que os vendedores entram em contato pra gerar o seu pedido. Agora eu vou mostrar pra vocês lá em cima as purpuratas que já eram do catálogo e vieram lotes novos que eu preciso mostrar pra vocês a qualidade que vieram os vegetais, tá bom? E se você já escreve aqui embaixo o que você tá achando da qualidade dos itens, porque eu, pra falar a verdade, tô gostando muito desse novo produtor de purpuratas. Bom pessoal, então vamos lá, tá? Continuando aqui com as purpuratas, as plantas estão muito bonitas, acho que vocês vão gostar. E são plantas muito fáceis de cultivar, não tem segredo. Aí você ia falar... Ah Felipe, mas será mesmo que são fáceis de cultivar? Claro que é! São fáceis de cultivar porque são plantas que são rústicas, estão bem formadas, estão bem encorpadas, bulbos robustos e não exigem muita manutenção. Elas têm bulbos formados, esse bulbo que ela tem nada mais é do que reserva de água, reserva de nutrientes. Então é uma planta que se você errar, esquecer de pôr água por um tempo, ela vai sobreviver bem, tá bom? Difícil mesmo é fazer um bolo e fazer crochê, isso é difícil. Agora isso aqui é muito fácil de levar. Vamos ver o que nós temos aqui, gente, ó. Começando com a purpurata cárnea. Isso aqui é muito bonito, vou até afastar pra vocês verem que ela tá alta, né? Ó, ela é uma planta de floração branca e labelo vermelho, olha que beleza, gente. Tá muito bonita, muito bem cultivadinha, folhas bem vigorosas, pronta pra florescer na próxima época de floração, tá? A carne é uma das mais vendidas por conta desse labelo bem vermelho que ela tem. Eu devo ter aqui mais ou menos uns 12 vasos da carne, tá? Lembrando que essa parte do vídeo são todas plantas que são reposição. Nós já tínhamos no catálogo essas purpuratas daqui em diante, tá? Outra variedade que veio muito bonita é a Big Flâmia, que aliás, ó, tá vindo brotação, tá bem cultivada. Ó, vou trazer pertinho pra vocês verem detalhes. Olha isso, gente, olha que broto maravilhoso, tá? Os vegetais estão assim com um cultivo impecável. Essa Big Flâmia é muito bonita porque ela é flâmia e tem a flor grande do jeitinho que vocês estão vendo aí na tela. Também tem o disponível no catálogo. Lembrando que você pode juntar várias plantas no mesmo frete e você recebe tudo junto aí na sua cidade, tá? Outra variedade que chegou pra gente também é a Rubra Flâmia, que é outra variedade flâmia. É diferente daquela outra Big Flâmia. Também muito bem cultivada, muito bonita. Olha isso, gente. O cultivo tá realmente excepcional. Essa daqui também tem bastante bem, né? Porque o pessoal gosta dessas purpuratas de cores escuras, tá? Mais outra variedade aqui, ó. Ah, não, essa é igual. Rubra Flâmia também. A Rubra Flâmia, então, eu tenho duas caixas dela, tá? Ou seja, 24 vasos. Aqui eu tenho a purpurata estriata, que essa daqui é a estriata comum, entre aspas. Não são aqueles cruzamentos que eu mostrei pra vocês anteriormente. Vou deixar a foto da floração aí na tela. Olha a saúde que tá essa brotação, gente. Tá excepcional. Tá muito bonita. Também, como as outras purpuratas, gostam de um cultivo sequinho, plantada na madeira. Bonitinho, tá? Continuando aqui, ó. Deixa eu ver o que é isso aqui. É mais estriata. É mais estriata, ó. Uma mais linda que a outra, gente. Tudo muito bem cultivado. Ó aqui. Outra variedade, gente. Aqui nós temos... Aliás, essa aqui que eu peguei na mão tá com espata já com botão dentro. Isso é um cruzamento de Rolfumazeghela com Lélia. Então é uma planta de porte um pouco mais compacta. Isso vem da Rolfumazeghela. Que as purpuratas são bem altas, tá? Então eu vou deixar pra vocês a foto da floração esperada pra essa planta aqui. Lembrando que é sementeira, então pode dar um pouquinho de variação. Mas eu, particularmente, fiquei bem satisfeito com o resultado. Achei bem bonito mesmo a floração que veio, tá? Então eu tenho alguns exemplares dela com botão. Você que quer aproveitar aí... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. Essa daqui não tá. Será que eu peguei a única que tava com botão aqui, gente? Parece que é. Aparentemente eu tenho uma só com botão então dela, hein? É isso aí, ó. Quem comprar primeiro leva essa daqui que tá com botão. Filha única, gente. As outras não estão. Estão brotando, estão saudáveis, mas não estão com botão, tá? Vou deixar o valor aí na tela. Próxima, gente. Essa daqui é a roxo violeta, porém pré-adulta. Eu mostrei pra vocês a adulta lá atrás. E essa daqui é a pré-adulta. Olha que belezinha, gente. Tá bem bonita, bem cultivada. Tá bem espalhada, bem desenvolvida. Prevista pra vir floração no final de 2024. Porque agora pra esse ano as brotações não estão com espata, tá bom? Planta muito bonita. Um roxo bem bonito no labelo. Dessa daqui pré-adulta, gente. Eu tenho só dois vasos disponíveis porque eu tive desistência. O pessoal reservou e acabou que não efetou o pagamento. Foi por isso que veio como adulta. Daqui em diante só vai ter adulta. Então você que quer pegar mais barato, leva essa pré-adulta, tá? Mais outra variedade aqui, gente, ó. Essa daqui também é uma das campeãs de venda lá no site. Que é a purpurata carnea cereja. Olha que beleza, gente. Olha a brotação, ó. De pertinho pra vocês verem, ó. Tá muito bonita, muito bem cultivada. Planta sensacional. A carnea cereja, ela é uma variação da carnea. Que eu mostrei agora há pouco pra vocês. A grande diferença entre elas, na verdade. É a tonalidade do vermelho que ela tem no labelo, tá? Então tá aí. Tem a carnea e a carnea cereja. Pra você poder escolher a que mais te agrada. Ah, eu não acredito. Ó. Não é purpurata, mas é o último vaso. Então você que gosta de planta diferente, planta espécie. Planta que não costuma vir. Isso aqui é labiata tipo. Olha isso, gente. É o último exemplar. Então quem comprar vai receber exatamente essa planta que eu tô mostrando. Labiata, ela tem aquele labelo bonito. Um labelo fechado, flor grande, perfumada. E é difícil você conseguir uma labiada com uma boa forma. Porque a pétala dela é fina e sensível. Normalmente elas ficam toda disforme, né? Não dá uma forma boa. E essa daqui tá dando uma forma bem legal, tá? Esse produtor aqui conseguiu acertar. Último exemplar. Só tem uma. Quem comprar vai receber exatamente esse exemplar aqui, tá? Continuando pra cá, eu tenho mais purpuratas. A última, na verdade, tá? A última purpurata do dia. Essa daqui é a Lélia purpurata cárnea, porém adulta. Aliás, esse exemplar que tá na minha mão, ó. Já tá com uma espatona bonita aqui que eu acho que vai encher até o final do ano. Gente, olha isso. Tá sensacional. Ela é a mesma cárnea, que eu mostrei agora há pouco. Porém, um lote de plantas adultas prontas pra florescer. Estão bem encorpadinhas. Tá muito bonita, não tá? Aí você pode escolher. Você tá com um orçamento um pouquinho mais largo. Você pode comprar essa daqui adulta, que tá na cara do gol pra florescer. Ou se você não tiver pressa e tiver com um orçamento mais apertado um pouquinho. Você pode comprar a pré-adulta, que também tá muito bonita. E logo vai te agraciar com uma floração aí na próxima brotação, tá? Então tá aí pra vocês. Cárnea adulta. Ó, isso aqui também não é purpurata, mas vale a pena eu mostrar. Eu tenho dois vasos dela. É uma planta que faz muito sucesso sempre que vem. Uma catiléia híbrida. Que é a Xinjiang Diamond. Planta adulta, ó. Tá até com marca de floração anterior. Aliás, essa planta quando veio, veio acho que duas ou três caixas e vendeu muito rápido. Só que eu tive duas pessoas que desistiram. Não fizeram o pagamento do boleto. Ou do Pix, que seja, né? E aí acabou restando dois vasos dela. Ela tem uma floração muito colorida, que eu vou deixar aí na tela pra vocês. Ela é planta que floresce perfumado. Ó, vou mostrar pra vocês as duas plantas que estão disponíveis, tá? Essa aqui tá um pouco maior. Quem comprar primeiro recebe essa daqui. Comprou em segundo recebe a outra. Tá muito saudável. E logo vem floração de novo, tá? Uma das catiléias híbridas mais bonitas que nós temos no catálogo. Então, gente. Tudo isso que eu mostrei pra vocês, vocês conseguem comprar lá no site maisorquidas.com. Ou se preferir, manda mensagem no WhatsApp que tá aí na tela. Ou se preferir, escreve teu WhatsApp aqui embaixo. Que eu peço pra vendedora entrar em contato com vocês, tá? Eu olho os comentários do YouTube. Todos os dias eu olho lá os comentários, tá? Então, deixa lá. E só observa se você tá recebendo um contato que é realmente da loja. Pra ver se não teve nenhum espertinho aí querendo, né? Se passar pela loja. Fechou? Vamos lá, gente. Ó. Vamos falar de vanda agora. Aliás, gente, ó. Nessa parte do vídeo, eu vou fazer um corte rápido no vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da vanda. Eu vou cortar um vídeo que eu coloquei lá nos nossos grupos do WhatsApp hoje de manhã. Onde eu mostrava alguma vanda desse lote. Que estão com o botão, tá? Vou botar o corte agora. Vocês assistem. Você que acredita que vanda demora muitos e muitos anos pra florescer. Que ela tem que ficar muito grande pra florescer. Assiste esse trecho do vídeo com carinho. E escreve aqui embaixo se você sabia dessas informações. Bora lá pro vídeo. Lembra que eu trago pra vocês eventualmente vandas? E elas estão com um porte baixo. Com um palmo. Um pouco mais, talvez. E já falo pra vocês que tá perto de florescer. Sempre aparece um ou outro dizendo que não. Que a vanda demora muito pra florescer, tá? Então no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês. Que tem sim como vir floração com a planta menor. Dependendo da variedade. Do cruzamento, tá? Então algumas são mais precoces do que outras. Assim como acontece com catileias, por exemplo. Tá? Olha só. Isso aqui é uma Paxong Blue Cultana Hub. Olha a haste zona aí. Olha como ela tá baixa. Tá vendo? Ela deve tá com uns 20 centímetros de altura. Mais ou menos. Eu vou deixar a foto da floração aí pra vocês. Tá bem enraizada. Tá? Mas também não tá com aquela cascata de raízes. Que a gente costuma ver plantas bem velhas. Ó. Tá com haste, tá? E essa daqui também. Que é a Rollon Red. Essa cliente aqui ela fez um pedido bem legal com vandas. Ó a Rollon Red como tá baixa, gente. Ela deve tá com uns 10, 12 centímetros de altura. Tirando essa folha que tá mais alta aí. Tá vendo? Então é o que eu falo. Olha como até a raiz da ponta sai bem escura. Porque ela tem bastante pigmento. Essa daqui é a vanda vermelha. Então eu sempre falo que a vanda. Essas variedades que a gente traz. Elas tem uma floração precoce. Planta pequena. E já vindo floração. Assim como a Paxong Blue, tá? Esse pedido aqui, gente. Na verdade eu nem tinha visto que essas plantas estavam em floração. Olha só. É um pedido que tá indo pra Minas Gerais. Tá? É Edneia. Edneia. Acho que é isso. Tá o nome. E vou tampar aqui os dados da pessoa. Ela tinha comprado uma vanda de cada. Então tem mais duas vandas ali no pedido. Que as outras duas no caso não estavam com botão. Mas essas duas eu achei. Tá? Então são plantas que florescem. Essas já tem dono. Já separei pra esse cliente. Só que agora. Amanhã, sábado, vai chegar um novo lote. Então se você quiser já reservar. Quem tiver comprando primeiro. Se vier alguma coisa com botão. A gente já separa, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo. A nossa categoria de vandas. E sim. Elas florescem de forma precoce. Tá vendo? São variedades. Que a gente já escolhe por conta disso. Que elas tem essa característica. De florescer. É precocemente. Pra você não ficar esperando 6, 8, 10 anos. Pra ver a floração da vanda. Então chegou na tua casa. Acertou o cultivo. Ela tá bem aclimatada. Logo vem a floração aí pra vocês. Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o link do catálogo das vandas. Pra você poder aproveitar. Só toma cuidado que algumas lá são mudas pequenas. Então muda pequena não tá nesse caso. Mas o que tiver marcado como pré-adulta. São plantas que estão próximas de florescer. Viu aí gente? Que bacana? Então tá aí. Nem toda vanda precisa ficar muito velha. Muito grande. Pra poder florescer. A gente trabalha com variedades que são precoces. E essa é realmente a graça. Dessas variedades aqui. Porque você não vai precisar esperar um montão de tempo. Pra poder curtir a floração da sua vanda. E nem pagar absurdamente caro. Numa vanda gigantesca. Pra poder ver a floração. Bom. Vamos lá. O que nós temos aqui? Gente, começando com essa daqui. Que é uma vanda roxo pintalgada. Olha que coisa bonita gente. Tá bem bonita. Lá no site. Todas elas estão marcadas com avarias. Porque elas vêm assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Algumas manchinhas pequenininhas. Algumas são realmente de pigmento que a planta tem. Que ela apresenta na sua floração. E outras é alguma manchinha de cultivo mesmo. Então como elas tem essas manchinhas. A gente resolveu colocar como avaria. Mas escreve aqui embaixo o que você achou. Eu particularmente achei muito boa a qualidade das plantas. Um enraizamento sensacional. Ela já vai nesse vaso. Que é um vaso muito bom pra vanda. E os vegetais estão nesse padrão que eu estou mostrando pra vocês. Essa roxo pintalgada aqui. É uma planta que o produtor perdeu o nome. Ele não tem o nome. Mas ele tem catalogado a foto lá. No catálogo dele. Vieram bem bonitas. E tem somente cinco exemplares dela. Aproveita. Porque também é uma das que floresce rápido. Que está pertinho de florescer. Todas elas muito bonitas. Muito bem cultivadas. Vou deixar o valor e a foto da floração aí na tela. Outra variedade que veio. É essa daqui. Que é a famosa vanda Charles Barg. Essa Charles Barg vende muito. Porque ela é uma vanda amarela. O pessoal gosta muito. Eu vou deixar a foto da floração pra vocês verem. Olha como está robusta. Olha as raízes que ela está emitindo. Está muito saudável. E também tem a floração precoce. Vanda amarela Charles Barg. Também está disponível no catálogo. Lembrando que dá pra você montar o teu kit personalizado. Colocando as plantas que você quiser. No seu pedido. Ou se preferir. Manda lá no WhatsApp. Que o pessoal atende vocês. Terceira variedade da planta. De vanda. Está aqui. É a vanda Roll on Head. Deixa eu falar. Deixa eu falar um negócio. Eu acabei de achar uma com aço aqui. Eu tenho duas Roll on Head disponível. E depois eu vim mais agora na semana pro produtor. Olha a qualidade das plantas. Está vendo? Como eu falei. Elas tem algumas manchinhas na folha. Mas estão muito bem cultivadas. Olha a raiz dela como sai vermelha. Gente. A ponteira. Porque ela tem bastante pigmento. E eu tenho essa daqui. São duas que eu tenho disponível agora. Para entrega. Olha. Está vendo a aço aí gente? Olha. Está aqui. Vou nem encostar a mão. Então quem comprar a primeira recebe com aço. A primeira só. A outra está sem aço. E as que vão vir do produtor agora no final de semana. Só quando chegar vou poder garantir para vocês que tem aço ou não tem. Então tem essas variedades aí. E a quarta variedade é essa daqui. Que é um cruzamento de Kutana Blue. Não. Espera. Pakshong Blue com Kutana Hub. Essa daqui aliás era uma das que estavam floridas naquele trechinho que eu mostrei para vocês. Tem uma caixa aqui no chão. Eu não parei para olhar se tem mais alguma com flores. Aquela lá já foi vendida. Essa aqui é bem legal porque ela tem aquele roxo azulado sensacional. Então aproveita. Estão aqui as vandas disponíveis. Planta de cultivo fácil. Ela gosta de muita umidade. Agora como ela está assim no substrato. Você até pode molhar um pouco menos. Mas se você optar pelo cultivo com as raízes expostas. Molha bastante. Pode molhar até duas, três vezes por dia. Então você que tem a mãozinha nervosa e gosta de carcar água nas suas orquídeas. A vanda é uma ótima opção. Que você pode meter água nela, descer a lenha. Que ela vai e vai bem. Só toma cuidado se ela está com o substrato que retém umidade. Que aí pode gerar apodrecimento. Agora já sabe que você tem a mãozinha nervosa. Deixa ela com raízes expostas. Passou lá, molha. Passou molha. A raiz ficou meio acinzentada, meio esbranquiçada, molha. Ficou verdinha e ela está hidratada. Tá bom? Então aproveita. Gosta de bastante luminosidade também. Pode usar um sombrite de 50%. E ela pode até tomar um sol pela manhã. Só nas horas mais quentes do dia. Que eu acho que judia bem. Ela nem vai morrer. Mas ela vai ficar amarelada. Vai perder umas cores. Ela vai ficar meio detonada o vegetal. Tá bom? Pessoal, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Escreve aqui embaixo. Eu estou tentando trazer as promoções. Falar um pouquinho sobre cultivo para vocês também. Que eu sei que muitos de vocês estão começando agora no mundo das orquídeas. E eu posso passar um pouquinho do que eu aprendi nesse tempo todo. Manuseando elas aqui. Cultivando aqui. Para quem está iniciando. Tá bom? Deixa suas opiniões aqui embaixo. Lembrando que você pode entrar no grupo do WhatsApp para pegar novidades. Clicando no primeiro link aqui embaixo. E eu só tenho a agradecer. Acessa lá. Faça o seu pedido. Porque algumas variedades tem poucas unidades. Principalmente das purpuradas. Tá bom? Queria agradecer o carinho de todos vocês, gente. Ótima sexta-feira para todo mundo. Na verdade, esse vídeo aqui vai no ar no sábado, né? Acho que ele vai no ar no sábado de manhã. Ótimo final de semana para todos vocês. Forte abraço. E até mais. E o pessoal aí da sua família. Os seus vizinhos jamais vão saber que está chegando um orquídea aí na tua casa. Olha a caixa. É isso aí, gente. Caixa reaproveitada. Fica mais barato. É ecologicamente correto. E fica mais barato para vocês comprarem as plantas. Porque a gente economiza em material, tá?